Fala galera do Mundo das Lutas, canal Encarada de volta hoje pra falar sobre o UFC Croácia, que acontece em Zagreb. Zagreb? Zagreb. 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 Que acontece em Zagreb. Na luta... Hã? Zagreb. 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 Na luta principal, o Júnior Cigano enfrenta aí Ben Hotwell, na categoria dos pesados, por um lugar no topo da categoria, da divisão que tem aí como campeão Fabrício Verdun. O Cigano perdeu na última luta contra Alistair Overeem, foi nocauteado, vai tentar se recuperar aí contra Ben Hotwell, que vem de uma grande finalização contra Josh Barnett, a primeira da carreira do veterano, que nunca tinha sido finalizado antes. O confronto é interessante, mas a novidade do evento é que ele acontece excepcionalmente no domingo, como ele acontece na Croácia, em Zagreb... Zagreb. Como ele acontece em Zagreb, ele vai acontecer aí a partir das 11 da manhã. Anote aí na sua agenda e não se esqueça. UFC Domingo de Manhã. Domingo de Manhã. Entendeu? O evento é domingo. Domingo! Quando a gente assiste o evento durante a madrugada, nossa reação é uma. Durante o dia, durante a tarde, é outra, ainda mais no domingo. Nossa, mas que luta desagradável. Vou assistir aquele documentário sobre o javali africano no escorre. O javali africano não tem muita sorte nas pastagens que frequenta. Bom, pra quem vai aproveitar o evento e assistir esse UFC Croácia com o Júnior Cigano na luta principal, vale ficar ligado. O brasileiro, é claro, tem grandes chances, vai enfrentar um adversário difícil, que vem em boa fase, mas o brasileiro é um lutador mais técnico e pode muito bem vencer se conseguir colocar em prática tudo aquilo que ele sabe. Essa é a grande questão. Mudando de assunto, agora a gente vai falar de UFC 200. A organização já anunciou as três principais lutas. Conor McGregor vai enfrentar Nate Diaz aí na categoria dos meio médios, como a gente já havia comentado. Além da revanche da luta principal, a gente vai ter aí José Aldo contra Frank Edgar, um outro reencontro que vai acontecer na disputa do cinturão interino dos penas. Conor McGregor tá ocupado, tá fazendo as lutas lá nos meio médios, então criaram esse interino na categoria dos penas. Vamos ter que engolir. Eu acredito que o brasileiro é favorito nessa revanche contra Frank Edgar, mas é bom abrir o olho. Frank vem numa sequência avassaladora, tá voando, tá muito mais acostumado à categoria dos penas. Quando ele enfrentou o José Aldo a primeira vez, foi a primeira apresentação dele pela categoria dos penas. E o brasileiro, a última luta que ele fez em cinco rounds foi em outubro de 2014. Depois disso, ele enfrentou uma série de lesões, ficou um tempo afastado do octógono, até que lutou por apenas 13 segundos. Lutou por apenas 13 segundos dentro do octógono contra o Conor McGregor. E agora vai enfrentar o americano sete meses depois. É uma luta difícil para o brasileiro, completamente diferente da primeira, mas ainda assim eu confio no José Aldo. E outro grande anúncio para o Brasil foi a luta de Amanda Nunes. A brasileira vai enfrentar Missha Tate na disputa de cinturão do peso galo feminino, também no UFC 200. Missha Tate é a favorita, todo mundo acha que ela pode passar o carro, mas vale lembrar como foram as últimas disputas de cinturão da categoria. A Rona acabou perdendo para o Azarão, que era a Holly Holm. Holly Holm perdeu para a Missha Tate. E a brasileira, por que não, pode aí surpreender e vencer a americana. É claro que a americana é favorita, mas a brasileira tem suas chances de conseguir aí fazer uma estratégia muito bem feita, muito bem tramada. E para você que viu o nosso último vídeo, nossa encarada com o Fabrício Verdun, que foi nosso primeiro convidado, o campeão aí dos pesados do UFC, chegou chegando no canal, deu uma entrevista, ensinou a Happy Face, espero que todo mundo tenha aprendido. Quem ainda não aprendeu, é só assistir o vídeo. Ele está aí para você assistir e aprender e conhecer um pouco mais desse lutador único. É uma boa definição. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo, inscreva-se no link abaixo. No botãozinho vermelho é só clicar ali que você vai receber todos os vídeos do canal diretamente assim que eles forem publicados no YouTube. E é claro, deixa também o seu comentário, sua mensagem, sua sugestão, o que você quiser. Estamos de portas abertas a vocês. E deixa o seu like, a mãozinha aqui embaixo também só ajuda muito a gente e é importante para a gente continuar crescendo. Bom, e por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima encarada. A luta é do cigano, né? Será que alguma vez um lutador pediu para o cigano ler a mão dele para saber qual vai ser o resultado da luta? Não é bom não, né? Os caras usam luva, tem que ler a luva. Bom, pelo que eu estou vendo aqui, essa linha do amor, ela mostra que o amor vai acabar. Vai acabar o amor e o negócio vai ficar bem feio dentro do octógono. Olha, já essa linha aqui, essa linha do tempo, me diz que a luta não vai passar no primeiro round. Cigano e Hotwell, essa luta vai acabar rapidinho. E essa última linha aqui, ela mostra que ela fica entre a mão do cigano e o Hotwell. E ela está um pouco apagada, ela vai sumir e a mão vai entrar, amigo. E aí E aí E aí E aí E aí